Música Fala galera do Youtube Música Sejam bem vindos, sejam bem vindos Este é o canal Clayton Filsa TV Desde já muito obrigado pela sua preferência E pela sua audiência Vamos ver o que está sendo destaque Aqui nas mídias sociais Música Música Pessoal, é o seguinte Está circulando aí na internet Um vídeo de uma apresentação Da dupla Zé Neto e Cristiano Que ocorreu em Sorriso no Mato Grosso Da qual ali ele faz uma declaração referente aos artistas Que estão reclamando da ausência daquela tal lei Chamada Lei Rouanet Que antes eles viviam captando recursos federais Recursos do governo para financiar ou promover os seus shows Justamente artistas de nível grande Que conseguem viver através da venda de ingressos ou de seus materiais Mas aqui o Zé Neto ele deu uma resposta E ao mesmo tempo deu uma alfinetada aí Naquela cantora acular Aquela cantora ali Que todo mundo conhece Eu quero dar Eu sei que você acompanhou em outros canais Mas você que estava em Nárnia Estava no Mundo da Lua Venha conferir comigo aqui Esse vídeo Emblemático Estamos aqui em Sorriso Mato Grosso Um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia Nós somos artistas E não dependemos de lei Rouanet O nosso cachê tem que pagar um pouco A gente não precisa fazer tatuagem no toba Para mostrar se a gente está bem ou não Eu simplesmente venho aqui câmera Que o Brasil inteiro canta com a gente Então olha aqui Será que está ruim? Ele falou aqui mentiras Ele por acaso falou em verdades Não Ele falou a verdade Durante a pandemia o que segurou mesmo o Brasil Segurou o Brasil Foi o agronegócio O agronegócio foi a única Atividade Fora As chamadas Essenciais Que não parou Não parou de forma nenhuma O homem do campo Ele Diante de tudo o que estava acontecendo Ele continuou Continuou Se o agronegócio parasse Meu amigo Ia ser realmente Uma Quebradeira Outra coisa Como eu falei no começo do vídeo O artista O cantor Aquele cantor Vamos dizer assim Que tem um gabarito grande Para que aquele que precisa de lei Rouanet Quem precisa de lei Rouanet É o artista pequeno O que está querendo começar agora O que precisa de um impulso Quantos artistas pequenos aí Foram em gravadoras E levaram porta na cara Quantos artistas Roteiristas Ou até mesmo Criadores de peças de teatro Entregaram seus projetos E levaram na cara São esses que precisam Não é um artista grande Que consegue sobreviver Ou consegue viver Nem sobreviver É viver Através da Venda de ingressos Através da venda de produtos Através de premiações De plataformas Ou até mesmo Alguns que ainda Vivem de venda De mídia física Exatamente Ainda existe a mídia física Para aquele que é nostálgico Que compra Um CD Ou um DVD Ou até mesmo O vinil O vinil ressuscitou O vinil está aí Na Na hype vintage Vamos dizer assim E vai muito bem Obrigado Não foi na pandemia Na pandemia louca Em que Os sertanejos Mérito dos sertanejos Que deram origem Às lives As lives Começaram através deles Eles fizeram primeiramente As lives Para arrecadar ajuda Para quem estava precisando E ao mesmo tempo Arrecadar Para poder pagar Seus funcionários Eu lembro que Esse não é um sertanejo Mas Foi um cantor cristão Sérgio Lopes Ele na live Ele falou Eu coloquei aqui Um QR Code Mas eu não vou ser hipócrita Tudo que está sendo doado Tudo que está sendo arrecadado Vai ser para pagar os músicos Eles têm família E ele não estava errado Estava certo Aí o engraçado É que esses grandões Acostumados a viver Só de boquinha Estão achando ruim E os sertanejos Está aí A prova disso Show deles Lotados Os cantores de forró Aqui Estão aí Com os seus eventos Os eventos Graças a Deus Lotados Para poder Pagar Deixar pelo menos A equipe deles Em dia Em dia De forma alguma Eles estão chorando Pela ausência De Lei Rouanet O Zé Neto Cristiano Mesmo falou aqui Eu Não preciso Os artistas Não precisam De Lei Rouanet Porque Quem paga O salário Do artista É o povo É o povo Ele não mentiu Ele simplesmente Falou A Verdade E a A lacração Já está Vendo Que eu dei uma olhada Aqui no Twitter Ataco Mimimi Querendo defender A cantora Mas sendo que A cantora Já atacou Alguns Já atacou Alguns Colegas De profissão E a lacrosfera Ficou calada Né Acaso Estou mentindo Então Pode pesquisar As tretas Que ela andou envolvida Inclusive Chamou um artista Das antigas De Velha Escola Um Fracassado Não é Não é O que cantava O Baby Me Leva Chamou ele de Fracassado Da velha escola Um fracassado Da velha escola Um old school E aí Ninguém falou nada Todo mundo Ó Bem caladinho E agora que Recebe uma Foi todo mundo Pra Faz favor Né Mas tá aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Pra receber novidades Aqui no canal CleitofilzaTV Que Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E Sobe o som Valeu galera Fui